Música Olha aí, são imagens da Terra Santa com o padre Alessandro Campos o ano passado, são imagens do ano passado, é claro como outro grupo vamos visitar todos esses lugares novamente no mês de fevereiro você pode ligar pra Caprice Turismo, põe o telefone diretor por favor telefone é 11 4523 0782 é 0 operadora 11 4523 0782, você pode ligar agora e já fazer a sua reserva porque com certeza nos próximos dias a gente vai encerrar então os bloqueios dos lugares no avião pra viagem, tá certo? aí não vai ter jeito mais, é isso? depois do I20 aí a Terra Santa, Jerusalém imagens, eu celebrando lá em Belém onde Jesus nasceu aí um monte das tentações um monte da tentação, né? Terra Santa com o padre Alessandro Campos esse processo